Por que é que choro? Tu tens perguntado por aí? Também perguntas quem deixou o meu olhar assim? Cor de tristeza e com esse brilho sem brilhar Igual a uma noite sem o ar Negra como a luz que tenho em mim Por que é que sofro? Sei que tu questionas tanta vez Aos meus amigos para te dizerem meus porquês Não vale a pena Nada nem ninguém te vai dizer O que sabes mas não queres saber O que vês e finges que não vês Minha dor tem o teu nome Minha alma tem sinais de ti Com a solidão abraçou-me Enquanto tu não me abraçaste a mim E é por isso que hoje a minha vida se consome Porque a minha dor, amor, tem o teu nome Porque é que me fiz passado a vida a perguntar Também perguntas quem é culpa de assim estar Pergunto eu Pergunto eu O que teimas em não assumir Tudo o que hoje sou passa por ti Mas se te esqueces-te vou lembrar Minha dor tem o teu nome Minha alma tem sinais de ti A solidão abraçou-me Quando tu não me abraçaste a mim E é por isso que hoje a minha vida se consome Porque a minha dor, amor, tem o teu nome Não perguntes nunca mais O que sabes tão bem quanto eu Quem me fez assim ficar Foi teu adeus E se não voltares para mim A dor não dorme Porque a minha dor, amor Minha dor tem o teu nome Minha alma tem sinais de ti A solidão abraçou-me Enquanto tu não me abraçaste a mim E é por isso que hoje a minha vida se consome Porque a minha dor, amor, tem o teu nome Porque a minha dor, amor, tem o teu nome Minha dor tem o teu nome Minha alma tem sinais de ti A solidão abraçou-me A solidão abraçou-me Enquanto tu não me abraçaste a mim E é por isso que hoje a minha vida se consome Porque a minha dor, amor, tem o teu nome Eu não me abraçou-me Eu não me abraçou-me Eu não me abraçou-me